Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias. Continuemos na luta com alegria. Minhas amigas e meus amigos, antes de mais nada, quero lembrar a todos que nós estamos mudando o horário da nossa live de sábado, 9 horas da noite do Brasil, para 7 horas da noite do Brasil, a partir do primeiro sábado de novembro. Outras mudanças também virão, mas até lá a gente vai informando gradativamente a vocês à medida que vamos implementando-as. Peço a vocês que deem like neste vídeo, compartilhem, comentem, para que haja engasamento. A nossa luta tem sido muito grande com o algoritmo, o algoritmo da preferência, por incrível que pareça, aos canais de direita. Pode não ser verdade, mas é, o próprio Twitter já confirmou isso num documento interno. Então, continuemos nessa luta, prestigiando os nossos canais progressistas. Inscreva-se no nosso canal. Mas, minhas amigas e meus amigos, eu assisti uma coisa patética, que foi a primeira-dama Michele Bolsonaro, junto com Mário Frias, os dois palhaços sem circo. Dois palhaços no dia internacional, no dia mundial do palhaço. Não adianta a primeira-dama botar um nariz de palhaço que ela se torna uma palhaça. A profissão de palhaço é uma coisa muito digna, que demanda tempo, que demanda estirpe, que demanda informação. O palhaço não é palhaço só porque põe um nariz de palhaço e pinta a cara e sai fazendo gracinha. Há uma técnica. Há, sobretudo, uma elegância. Se há uma coisa que o palhaço tem é que, enquanto ele é grotesco na sua aparência, ele é profundamente elegante, tem gésios redondos, brinca, não ofende, faz gracinha, é gracioso. A primeira-dama acha que é só botar um nariz de palhaço que está homenageando os palhaços. Não, está ofendendo os palhaços. E mais ainda, junto com Mário Frias, que é o palhaço-mor da Secretaria de Cultura do Brasil. É uma palhaçada no sentido patético e não no sentido profissional. A primeira-dama, vestida de palhaço, fazendo brincadeirinha e distribuindo em caridade cristã duas mil e quinhentas cestas básicas para as famílias de circo, não resolve nada. O que é que o secretário Mário Frias fez pelos palhaços no Dia Internacional do Circo? Programou um seminário, uma conferência entre os palhaços, entre os circenses, entre os donos de circo, para ver quais são as dificuldades do circo e criar um programa de apoio ao circo? Não. Distribui cesta básica de comida. Isto resolve o problema imediato. Resolve o problema imediato. Cesta básica de comida, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja. Se esmola uma senhora que tem um cartão corporativo, que deve gastar milhões de cartão corporativo, distribuindo as mil e quinhentas cestas básicas. De que verba? Como? Por quê? Ah, obrigado, senhora. Muito obrigado. Isso é do tempo ainda da senhora Yara Vargas. Isso é do tempo ainda da mulher de Getúlio Vargas, que distribuía, fazia caridade. É populismo puro, como é populismo o governo do Bolsonaro criar agora o Auxílio Família no âmbio eleitoral e aplicar esse auxílio, sobretudo no Nordeste, para captar os votos do nordestino, que é onde ele precisa de mais votos. É puro populismo. E há uma promiscuidade da primeira-dama com Mário Frias nesta coisa de palhaço. Os dois brincam e se divertem com uma profissão que é seríssima. O mestre de palhaçaria detém toda a informação nos esquetes. Não basta botar um nariz de palhaço. Eu vejo gente de classe média botando um nariz de palhaço e saindo fantasiado. Eu sou um palhaço, vou fazer palhaçaria. Não! É preciso um curso. Se não é curso, é preciso ter nascido dentro do circo, conhecer todos os meandros da profissão. É muito mais complexo. É a mesma coisa que ser ator. Não basta entrar em ser aquele representado para virar ator. Eu canso de ouvir, chega a me ofender na vida. As pessoas me dizendo, eu já fiz esse negócio de teatro uma vez no colégio. Já fiz esse negócio de teatro. Sei que você é ator por causa disso. Ora, porra, não me enche o saco. A mesma coisa, eu já botei o nariz de palhaço, eu já brinquei de palhaço uma vez. Brincou porra nenhuma, minha senhora. Brincou porra nenhuma, Mário Frias. Vocês estão debochando de uma profissão que é séria. Faça exatamente uma pesquisa das necessidades do circo no Brasil. A começar, por exemplo, num convênio do governo federal, da Secretaria de Cultura, com os municípios. Para que os municípios brasileiros cedam, estabeleçam um espaço para a montagem dos circos. A maioria dos municípios não tem espaço para a montagem dos circos. O circo não tem onde ser montado na cidade. É montado fora da cidade, longe, com dificuldade de transporte. Isso afeta a economia do circo. A segunda coisa, instale água encarnada. Uma torneira, uma bica, no lugar do circo, onde o circo vai se apresentar. Coloque lá. Porque como é que os circenses bebem água? Como é que os circenses tomam banho? Como é que eles lavam os utensílios de cozinha dele? Vocês acham que o circo chega com uma caixa d'água? Ele precisa de água encarnada no lugar onde ele vai se estabelecer. E por último, mas não menos importante, a iluminação ao redor, onde o circo vai buscar sua luz, tem que ser trifásica. Porque a bifásica não aguenta a luz do circo. Então o circo não tem luz, não tem água, não tem lugar, não tem espaço. Mário Frias pensou nisso? A primeira dama brincando de palhaça, palhaça que é, pensou nisso? Ou só distribui cesta básica no dia internacional? Ah, que coisa bonita. É um evento, ela se veste de palhaça, brinca, que gracinha. Isso é uma ofensa a todos os profissionais das artes essências, das artes cênicas. O palhaço merece todo o respeito. E quando você brinca de ser palhaço, sem ser, sobretudo quando você é a primeira dama, tem dinheiro pra cacete, tem poder pra cacete, aí é fácil ser palhaço. Agora, eu quero ver um projeto nacional, um projeto de Estado, de auxílio ao circo. Não precisa nem criar escola de circo, mandar verba em tese. Bota água encanada, bota luz e espaço pro circo. O circo sobrevive. Agora, o que não dá pra um circo sobreviver, sem ter onde se montado, sem ter apoio da prefeitura, sem ter água encanada, sem ter luz. Começa por aí. Quer ajudar o circo? Que seja claro. Quer ajudar o palhaço? Que seja claro. Que tenha uma política de Estado voltada pra isso. Pro projeto cultural voltado pro circo. Que se levante todo o repertório de números circenses. Que se levante todo o repertório, que se arquive o repertório de peças circenses, do teatro, drama, dos circos. Que se levante a quantidade de circos, a catalogação de quantidade de circos. Porque você tem diversos tipos de circo no Brasil. Vem desde os grandes circos de quatro mastas, com trailers, com animais, com tudo. Até o pano de roda, que não tem nem lona. Faz um pano de roda em volta, picadeiro, e as pessoas trabalham ali. Quando chove, não tem apresentação. Tudo isso é circo no Brasil. Como é que fica? O que é que acontece? Qual é o projeto da Secretaria Especial de Cultura no Dia Internacional do Circo? É da esmola, distribuir cesta básica. A primeira dama é tão boazinha, tão boazinha. Que gracinha. E o Mário Frias é tão gentil, tão bonitinho. Cara, vão para o inferno. Respeitem os palhaços. Respeitem a arte sicense. Tratem ela com seriedade. Tratem ela com profundidade. Com uma política de Estado. E não só política de governo, não política de Estado. Que seja implementada e seja perene. Que a gente tenha orgulho dos circos brasileiros. Dos nossos artistas. Porque o que acontece, além da destruição de toda cultura, é a destruição do circo também. A alegria das crianças. Mas, palhaço por palhaço, essa gente que brincou de nariz de palhaço, acha claramente que é fácil ser palhaço. Não. Eles nos fazem de palhaços. O poder estabelecido no Brasil nos transforma em palhaços. Não no palhaço profissional. Mas no palhaço patético. No palhaço sem credibilidade. Aquele que diz, você é um palhaço. No sentido mais ofensivo da palavra. Mas eu devolvo para a primeira dama e para o Mário Frias. Esta ofensa. São palhaços. São palhaços sem circo e sem profissão. Mas a nossa luta continua. Por uma cultura popular no Brasil. Por uma cultura de base. Por uma cultura de Estado. A gente não solta a mão de ninguém. Um abraço.